Alô galera dos paredões, deixe seu joinha e se inscreva no canal Vem com nós que é só sucesso Isso é a pegada nova hein Quem é DJ? Bota o piseiro aí filhão Juninho do paredão, tamo junto hein É mano a pisadeira Chegou na festa louca e não para de dançar Dona da porra toda, bumbum de outro patamar Quando ela dança, todo mundo para Solta o cornetão que a novinha mexe a raba Bora mano divulgações Catabina Minja, Família Forrozeira Sanclar Cedeus Vem com nós que é só sucesso Chegou na festa louca e não para de dançar Dona da porra toda, bumbum de outro patamar Quando ela dança, todo mundo para Solta o cornetão que a novinha mexe a raba Lapada, 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 ela desce e pira pra raba Lapada, 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 ela desce e pira pra raba Tchau Bora PC do Grau Bar do Chefe de Lagoceira, tamo de ó Bom dia, o seu canal do forró Olha o piseiro aí ó Acha que desse jeito tu vai me enganar com essa tua cara de sonsa, você não vai me enganar DJ aqui é quem conhece, o Arajanada sabe que tu é experiente na frente, dá uma sentada Vai dançar o fim de amor, você pensa que eu já dei Te falei, não acredito, juro que eu nunca aceitei Bota a tira e empurra e encaixa, mas você vai jogar Bota, tira e empurra, encaixa, mas você machuca Bota, tira e empurra, encaixa, mas você machuca Achar que desse jeito tu vai me enganar Com essa tacarada e sol só você não vai me enganar DJ aqui é quente, conhece o Arajanada Sabe que tu é experiente e na frente dá uma sentada Achar que desse jeito tu vai me enganar Com essa tacarada e sol só você não vai me enganar DJ aqui é quente, conhece o Arajanada Sabe que tu é experiente e na frente dá uma sentada A dança do vídeo em amor, você pelo que eu já dei Eu te vendei, não acredito, que eu não me acertei Bota, tira, empurra, encaixa, mas é sem machucar Bota, tira, empurra, encaixa, mas é sem machucar Hoje eu só quero te dar Bota, tira, empurra, encaixa, mas é sem machucar Bota, tira, empurra, encaixa, mas é sem machucar Hoje eu só quero te dar Homem do coro Platação adesivos, pescas adesivos, bombos de marcas Olha o ritmo carnaval aí, ó Eita putaria da merda DJ, Edu Caliço, e aí? E aí? Tá, senhor? Vida de frentinha, não é nada fácil Vários combustíveis, não sei o que é que eu faço Vida de frentinha, não é nada fácil Vários combustíveis, não sei o que é que eu faço Quer gasolina? Você quer álcool? Aditivada? Você quer diesel? Quer gasolina? Você quer álcool? Aditivada? Você quer diesel? Quer ser o que você quer? Kevin Power Até eu me perdi nessa letra Que putaria da gota é essa, não vi? É o novo ritmo carnaval Bora pedir o santo! Vida de frentinha, não é nada fácil Vários combustíveis, não sei o que é que eu faço Vida de frentinha, não é nada fácil Vários combustíveis, não sei o que é que eu faço Quer gasolina? Quer gasolina? Você quer álcool? Aditivada? Você quer diesel? Quer gasolina? Você quer álcool? Aditivada? Você quer diesel? Já sei o que você quer? Já sei o que você quer Se tu é qualidade, não é nada fácil Se tu é qualidade, então vai vai Bora pedir o santo! A casa vai fazer o que eu mandar? A casa vai ser o que eu mandar! A casa vai ser o que eu mandar! Bora Pedro Igor! O ritmo é assim A casa é o cacete para os seis dez Me chama de safado, o porto carvajé A academia é bem-estar, a gravizão Me chama de safado, o porto carvajé Olha o piseiro aí, ó E o meu percurso Eu cheguei no piseiro e a galera a vontade Tô com meu copo na mão e elas descendo o suave A bracateira tá cheia do meu salário Hoje eu tô pagando tudo O que elas pedem eu pago Mas pra ganhar vai ter que ser tá gostoso Vai ter que dançar o piseiro Vai ter que dançar a lino Vamos embora pra gente namorar Se quiser beber cachaça vai fazer o que eu mandar! É! 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 Tira a calice, bebê calice Caiu divulgações Olha o novo hit pro carnaval aí, ó Vem com nós que é só sucesso, hein Bota em teu paredão pra estrela aí, menino Quem saiu de casa, o pai não deixou não Fingiu de ir na padaria, eu compro aquele velho pão Pense que sabedoria, as ovinhas tão demais Invento de comprar pão pra dar perdido nos pás Que bom que nada, o lance vai dar bom Bom é balançar a raba, no paredão de som Bom é balançar a raba, é aí Foi na padaria, acho que tropeçou e fui parar na putaria Foi na padaria, acho que tropeçou e fui parar na putaria Foi na padaria, acho que tropeçou e fui parar na putaria Foi na padaria, acho que tropeçou e fui parar na putaria Hoje o desmantelo tá grande hein Renovinha pulando janela Inventando o gosto dos seus pais Pra ir pra putaria véi Não é só novinha não, é novinha eu também hein Academia bem-estar, parceiro fijo Bora na história da mídia Quis sair de casa, o pai não deixou não Fiz judinho na padaria, compra aquele velho pão Pense que sabedoria, as novinha eu tô demais Invento de comprar pão pra dar um peso dos pais Que pouco e nada, o lance vai a bó Vai balançar a raba, no paredão de sol Vai balançar a raba, aí Foi na padaria, acho que tropeçou E foi parar na putaria Foi na padaria, acho que tropeçou E foi parar na putaria Foi na padaria, acho que tropeçou E foi parar na putaria Foi na padaria, acho que tropeçou E foi parar na putaria Põe Parei de estressar, eu te faço alegre Tu gostei se mandei no som Bora gravizou Tamo junto hein Estourou Estourou Olha o vizinho aí Eu misturei o piseiro junto com o brega funk Chamei as ovinha pra ficar interessante Vou botar sentimento combinado com maldade Sentimento que ela bota quando o bumbum bate bate Tô vim e eu notei que você tá cansado Então convoca suas amigas pra reveza na sentada Tu chama no bumbum e eu chamo na porta E a poeira vai subindo do jeito que o povo gosta E desce e desce que eu encaixo Só vivo te seguindo se quebrar de lado Tome Vou encaixo de ladinho Bora Pedrinho Santos Pedro Igor Jubileu divulgações tamo junto Paredão BlackWise Paredão BlackWise Azul Bora Max divulgações tamo junto Paredinha estressada de Vazalé Vê Anderson divulgações E aí Eu misturei o piseiro junto com o brega funk Chamei as novinha pra ficar interessante Vou botar sentimento combinado com maldade Sentimento que ela bota quando o bumbum bate bate Novinha eu notei que você tá cansado Convoca as amiguinhas pra reveza na sentada Tu chama no bumbum e eu chamo na porta Novocasa e a poeira vai subindo do jeito que o povo gosta E desce e desce que eu me encaixo Só vivo te seguindo se quebrar de lado Tome Eu me encaixo de ladinho E desce e desce que eu me encaixo Só vivo te seguindo se quebrar de lado Tome Eu me encaixo De ladinho Bora Samuel, tamo junto Bora Rian Júnior Marqueiro Rasgo Maredão Rabin com a rodinha da padaria Tamo junto Segura, quer se ouvir na contramão Não é funk 150, não A pena agora ver o pesadão É o piseiro no seu paredão É mais um hit pra minha coleção Que vai fazer bumbum colar no chão A pena agora ver o pesadão É o piseiro no teu paredão Chão, 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 chão Desce como um mu no chão, 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 chão E vai descendo como um mu no chão Vai descendo, vai tremendo Joga essa raba no paredão Vem, vem No teu paredão É mais um hit pra minha coleção Que vai fazer bumbum colar no chão A pena agora ver o pesadão É o piseiro no seu paredão Vai bumbum colar no chão, 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 chão Vai descendo, chão, 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 chão No teu paredão Down, 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 down Oh bumbum no chão, 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 chão Vai descendo paredão Down, 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 down Quidando como um mu no chão, 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 chão Vai descendo Caralho Vem com mais sucesso Academia bem-estar, parceiro Rio, joguei Larguei a mulher, voltei pra balada Larguei o refri, voltei pra cachaça Larguei o cinema, voltei pro piseiro Correr de amor, nunca morro solteiro É cada esquema que me aparece É cada esquema que me aparece Tem esquema que a gente pega, mas não sai da fila As iludidas, as iludidas, as iludidas Tem um esquema que a gente só com tu que compartilha Ai rapariga, ai rapariga, ai rapariga Tem um esquema que a gente pega, mas não sai da fila As iludidas, as iludidas, as iludidas Tem um esquema que a gente só com tu que compartilha Ai, rapariga, ai, rapariga, ai, rapariga O astor, compositor, tomo junto, meu filho Essa é a TV Vem, 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 vem Anderson, divulgações Família, tô zeração Larguei a mulher, voltei pra balada Larguei o refri, voltei pra cachaça Larguei o cinema em minha, voltei pro piseiro Morrei de amor no camorro solteiro Morrei de amor no camorro solteiro É cada esquema que me aparece É cada esquema que me aparece Tem um esquema que a gente pega, mas não sai da fila As iludidas, as iludidas, as iludidas Tem um esquema que agença, o culto que compartilha Ai, rapariga, ai, rapariga, ai, rapariga Tem um esquema que a gente pega, mas não sai da fila As iludidas, as iludidas, as iludidas Tem um esquema que agença, o culto que compartilha Ai, rapariga, ai, rapariga, ai, rapariga Paredinha, atrevido, parceiro Ronaldo, tamo junto Paredão Rabicó, gordinho da palaria, tamo junto, meu filho Fita, álcool na veia, tamo junto, hein Juntas divulgações BC do Grau, Adriano Texel, tamo junto Estourou, menino Vem, vem, vem Edgazinho da Bíblia, tamo junto, hein Bar do Chefe, Lagoa Seca, Rony Almeida Esse gado, essa danada Movimento e vem por cima Vai, sentando, vem, vem, rebolando Vai, sentando, vem, vem, rebolando Esse gado, essa danada Movimento e vem por cima Vai, sentando, vem, vem, rebolando Vai, sentando, vem, vem, aí Sentadão, sentadão Olha o movimento que ela faz E sentadão, sentadão Olha o movimento que ela faz jogando esse bundão 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 Júnior Percurça O S. L. C. D. Milagres Este gado, essa danada, movimenta e vem por cima Vai, sentando, vem, vem, rebolando Vai, sentando, vem, vem, rebolando Este gado, essa danada, movimenta e vem por cima Vai, sentando, vem, vem, rebolando Vai, sentando, vem, vem, vem aí Sentadão, sentadão, olha o movimento que ela faz jogando esse bundão Jogando esse bundão no chão, 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 chão Bora Raquel, Guilherme, terceiro, tamo jogando Carreto dos Britos, parceiro Toto B, tamo junto Varelinha Trevida, Ronaldo É qualidade, hein, é swing, é pressa É mais uma pra pegar no piseiro, hein DJ, pés do Galista, bora o ação do paredão Bora, Diego, Edilane, o Marcelo E vai, menina braba, como o granada Pensa, atenção, taca, taca Pra ter isso tudo, nossa cabeça do Picadinha pra todo mundo E ela taca, ela senta Movimentando o bumbum em câmera lenta E ela taca, ela senta Movimentando o bumbum em câmera lenta Ela disse, vem na minha Mexendo a raba e fazendo a reladinha Ela disse, vem na minha Mexendo a raba e fazendo a reladinha Vai na reladinha, dinha, 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 dinha Descendo a reladinha, dinha, 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 dinha Ficando na reladinha, dinha, 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 dinha Sensualizando na reladinha, dinha Vem com nós que é só sucesso Academia besta, parceiro Richard Bora Aurélio Vai menina brava, como um granada Presta atenção, tacataca Pra que isso tudo? Nossa cabeçudo Cicadinha pra todo mundo E ela taca, ela senta Movimentando o bumbum em câmera lenta E ela taca, ela senta Movimentando o bumbum em câmera lenta Ela disse, vem na minha Belchendo a raba e fazendo a reladinha Vai descendo a reladinha Na reladinha Fica na reladinha, dinha, 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 dinha Descendo na reladinha, dinha, dinha, dinha Vai na reladinha Ha 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 A missão do Parelão, tamo junto Wilson Ferreira Guga Desmantela o Sol Estorope Januato Digital Chegou o fim de semana, aumenta o paredão As ovinhas tão louquinhas pra quicar o rabitão Chegou o fim de semana, aumenta o paredão As ovinhas tão louquinhas pra quicar o rabitão Contagem regressiva, pode começar a tocar 4, 3, 2, 1, joga aí, ó E joga o rabitão no chão, eu joga o rabitão As ovinhas tão louquinhas pra quicar o rabitão E joga o rabitão no chão, eu joga o rabitão As novinhas tão louquinhas pra quicar o rabitão Joga o rabitão no jão, joga o rabitão As novinhas tão louquinhas pra quicar no parelhão Bom, menino, coros, pratos adesivos, pesquisas adesivos Toma o Timarca, tamo junto O Air Pé-São da Mídia Para o Air Pé da Vila Lobo Caiu divulgações, tamo junto Chega o fim de semana, aumenta o paredão As novinhas tão louquinhas pra quicar o rabitão Chega o fim de semana, aumenta o paredão As novinhas tão louquinhas pra quicar o rabitão Contagem regressiva, pode começar a tocar 4, 3, 2, 1, joga aí, ó E joga o rabitão no jão, e joga o rabitão As novinhas tão louquinhas pra quicar o rabitão Joga o rabitão no jão, joga o rabitão As novinhas tão louquinhas pra quicar o rabitão Joga o rabitão no chão e joga o rabitão As alvinhas tão louquinhas pra quicar o rabitão Joga o rabitão no chão e joga o rabitão As alvinhas tão louquinhas pra quicar o rabitão É, Merson, Calistão, Júlio, Vi Júlio, Pé, Pulsa Olha o piseiro, olha o swing, olha a pressão Bora, Dinaldo, tamo junto